Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo, estamos aqui nas masmorras e volta e meia a gente recebe aí perguntas Ah, qual time pra Tupa? Qual time pra Magistrado? Qual time pra Rainha? Por onde eu começo e tal? Eu sempre digo o seguinte, depois você termina ali o Hard, começa a fazer o Mítico, começa a formar seus glifos Você tem que começar a olhar o que o jogo te deu e aí você vai tomar a decisão de onde é que você vem aqui, certo? Só que tem uma coisa que o pessoal sempre fica naquela, qual o melhor personagem pra levar, qual? Pessoal, vão surgir aí Speed Teams, que são times rápidos pra fazer, vão surgir times Free to Play pra fazer Vai surgir tipo assim o time Auto Safe pra fazer Qual é a dica que eu tenho pra vocês em todos os casos aqui? Como encontrar o melhor time? Você vai clicar aqui, vai clicar nesse livrinho aqui no canto Aqui você tem o estágio 8, que é onde eu tô A maioria das pessoas, ó, tá bem mesclado Mas todo mundo seguindo mais ou menos uma mesma vibe Pegando a Azerina, que o jogo dá Connor, o Zachary Quem tem o Baberich, quem pegou o Rock na loja Alguém pegando os Atilus do amigo ou usando o próprio Quem pegou o Hector Vocês estão vendo aqui? Seguem uma linha de início de jogo, beleza? Vamos mudar aqui, ó O 10 é o primeiro ponto que interessa pra gente Olha aqui Siris, o Ark Certo? Já tem um caminho aqui Ó, aqui só mudou a Siris pelo Hector Que o cara pegou o Hector antes do jogo ou não assumiu nada Mas segue uma linha, beleza? Ó a surpresa pra vocês agora Quando chega no 12 Olha o time mais usado Time que toma debuff Provavelmente devido ao buff de defesa Que o Harkin daqui é absurdo Ele vai dar 20% da defesa dele pra todo mundo Seja possível executar isso aqui Mas, ah Vitor Eu não quero fazer esse time Eu quero ter meu time e tal Eu quero montar o meu esquema e tal Beleza Você vai vir aqui, ó Relatório de herói Personagem mais usado Olha aí De água Segundo o Ark Ele é quebrado Não tem jeito, certo? Ainda mais pra Tupa É o melhor personagem Mas olha aqui os primeiros Os que estão sendo mais usados Tá vendo? Aí sim Depois vem A Siris O Kono O Brand O Thomas Aí segue Mas é importante que vocês saibam isso aqui Vamos olhar aqui os outros E aqui não sou eu que estou dizendo, pessoal É o jogo que está mostrando O que o pessoal está utilizando Beleza? Então vamos aqui Magistrado Nove Olha o lobinho que eu falei no vídeo anterior Olha quem está aqui Aqui pra mim, ó Eu só colocaria aqui O Gângelus Ah, porque aqui está de fogo Então ele não quis usar Mas aqui, ó O William A Idriceia O Chifre Negro A Natalia, no caso, está sendo dano single Pra matar, certo? E como ela Quando está com o buff Batinha área No caso do Magistrado aqui é legal Então, olha aqui Certo? O William Natalia Ou aqui seria É quase que É quase que Unânime, ó William Santis Natalia Tá vendo? Então, olha a importância da Santis, viu? Vamos aqui no relatório de herói Olha ela Natalia Idriceia William Agora vamos para o estágio 12 Que é o final, né? É o endgame ali Quem está lá topado Olha, vocês acharam que o lobinho assumi Olha o lobinho aí, ó A maioria está usando isso aqui Muito safe de subir Só o food da Santis Que até pra mim não veio até agora, né? Olha aqui No caso, o meu time Teoricamente aqui Eu vou trocar o William Pelo Chifre Negro E a Natalia Pela Idriceia Mas o meu time seria isso aqui O time que eu estou montando Seria isso aqui Mas eu já tinha visto esse time O vídeo desse time aqui Então, por isso que eu queria que vocês Vissem esse lobinho aqui, ó Vamos lá mudar Vamos na Vamos na rainha aqui Olha só Olha quem está aqui Olha quem está aqui Dois azulzinhos, ó Queria mostrar isso aqui Ainda tem um que usa Cadê a tartaruga? Não está aqui, cara? Pô, a tartaruga roubou A chifre vai lá roubada pra caramba Mas não está Já abandonaram a tartaruguinha já Deixaram o grunt A garrilazinha aqui do De madeira No 8 Vamos ver no 12 Ó, veneno 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 Limpeza Beleza Caminho top Então, no meu caso Já vou ter Já vou ter Aqui eu não tenho E aqui eu não tenho Estou trabalhando nisso Mas aqui, ó Olha quem entrou aqui Chifre negro Santos A defesa Então, já tenho Já tenho Já tenho Só não tenho aqui Já tenho essa possibilidade Por isso que eu preferi Seguir essa linha Que o jogo me deu Chifre negro Os atilus é o meu farmer Certo? A minha questão é que eu estou Travado na Santos Mas vamos ver o relatório Aqui, ó Ó pra Santos De novo Praticamente ele é Unânime Em todos os bosses Certo? Então, ó o Gângelo Ó o Chifre negro Ó os atilus Então, a gente Vai apostando nos personagens Certo, pessoal? A gente acaba montando Essa primeira leva Aqui de times Tranquilo, certo? Não vou entrar Nesse meta aqui Eu posso até colocar No último Só pra vocês terem uma ideia Aqui, mas isso aqui É muito mais endgame Então, vamos tacar o 12 Aqui pra gente ver Ó, olha Se repetiu Tá aí É o que a galera Tá usando Olha quem é a principal Aqui Santos Então, vocês tem dúvida De quem é a melhor fusão De quem é a primeira fusão Que vocês tem que botar o olho Fica aí, pessoal Então, não precisa ter Esse negócio do melhor time E tal Olha ali o que a galera Tá usando Vê o que o jogo te deu E vai tentando montar Sua estratégia Só não fica te tubiando Ora vai pra um Ora vai pra outro Ora vai pra um Ora vai pra outro Porque aí você não vai ter recurso Pra subir nenhum time Beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês Espero que agora vocês consigam entender E vocês mesmos montarem seu time E qualquer dúvida Jogue aí nos comentários Beleza? Até a próxima Fui E aí E aí E aí